Motivação é a chave para a qualidade de vida de qualquer indivíduo, mas principalmente para aqueles que são portadores de Parkinson, uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Pensando nisso, a Associação dos Aposentados, em parceria com a APEMA, Associação dos Portadores de Parkinson, Esclerose Múltipla e AVC, convidaram o palestrante Nielsen Freire para falar sobre a importância da motivação. A motivação é um fator que todos nós devemos procurar mantê-las, mas o que ocorre? Os fatores desmotivacionais são inúmeros e eles atuam no nosso dia a dia continuamente. A motivação, então, ela se torna uma porta que nós temos que abrir por dentro, é uma porta do nosso coração, digamos assim. Se você não abri-la, ela não abre e ninguém pode chegar até você. São inúmeros os fatores que nós temos que estar atentos para que a nossa motivação se mantenha em alta. Uma motivação em alta é questão principalmente de saúde. Um corpo sem motivação, ele caminha fatalmente para depressão e outras patologias, inclusive neurológicas. A pessoa sem motivação ou com a motivação em baixa, é uma pessoa de baixa produtividade no emprego, é uma pessoa propensa aos conflitos familiares, em qualquer ambiente que frequente, e razão pela qual nós temos que estar atentos e procurar manter o nosso coeficiente motivacional. A PEM é uma associação sem fins lucrativos, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos portadores do Parkinson de nossa região, através de diversas atividades. E onde as pessoas, as pessoas em geral, e especificamente os pacientes de parques, podem encontrar essa motivação? Inúmeros eventos tratam desse assunto. Palestras, workshops, tem filmes, né? Mas é importante que a pessoa, primeiro, se sinta útil. Ela, em momento nenhum, ela deve abandonar o conceito de que ela é útil ao ambiente que ela vive, à sociedade que ela vive. Ela tem que ter consciência de participar de um grupo, um grupo familiar, um grupo religioso, um grupo social, qualquer que seja. Mas é necessário que ela participe, é necessário que ela mantenha uma atividade, remunerada ou não remunerada. Mas ela deve ter uma atividade. E o importante também é querer. Ela precisa querer estar motivada para que a motivação aconteça. E a família tem um grande peso nisso, né? A família tem um peso significativo como estimulador dos agentes motivacionais. A família deve, a todo momento, estar propiciando meios para que a pessoa se sinta útil, se sinta querida, parte de um grupo e ativa, principalmente. A palestra vai falar um pouco sobre os problemas do dia a dia, para não deixar eles abaterem a nossa motivação, a nossa alegria. Sim, a palestra vai abordar esses aspectos. Há uma parte de atividade que nós vamos propor aos ouvintes que se exercitem, entendeu? Para que não fique aquela palestra monota, só eu falando, coisa desse jeito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto